Apoche a Moifá! Marca, meu lá, vovô! Moifá, xê! Apoche e meu ouro Da cama! E meu ouro, e meu ouro E meu ouro, vovô Apoche e meu ouro, vovô E meu ouro, vovô E meu ouro, vovô E meu ouro, vovô Apoche a Moifá Vem que agora a festa é nossa Apoche e meu ouro, vovô E meu ouro, vovô E meu ouro, vovô E meu ouro, vovô Apoche e meu ouro, vovô 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 Vem que agora a festa é nossa... A fossa é em Leônio Oh, oh... A fossa é em Leônio Oh, oh... Vem, 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 vem... Que de novo, ovo é meu amor... A fossa é em Leônio Oh... A fossa é em Leônio Oh, oh... É assim que deu o lugar... E vem, eu tô comendo e chichá Com ele não há quem possa A fossa é o noiva Vem que agora a festa é nossa... A fossa é em Leônio Oh, oh... Eleolua, eleolua. Meu amor, eleolua. Eleolua, eleolua. Quando ele não abre força, Vem que agora fecha mal na torcida, eleolua. Eleolua, eleolua. Eleolua, eleolua. A força é ideou, ideou, ideou Vamos lá e vai! Vamos lá e vai! Vamos lá e vai!